Uma coisa é certa, né? Calma aí, deixa eu passar aqui. Chega uma idade da gente que a gente vai sentindo que o rosto vai caindo. Vamos ser sincera, vai, meninas. Não é verdade? A bochecha vai caindo, aqui vai caindo e tal. Aí a gente percebe também que parece que os olhos vão ficando diferentes. A pálpebra parece que vai caindo também por cima dos olhos. Cirurgia plástica, será que resolve? É o tema de agora. Eu vou conversar com o doutor Odir Silveira, que é cirurgião plástico, reconhecidíssimo no Brasil inteiro. Você está bem, querido? Eu não sei minha amiga, por isso que você fala isso. Muito obrigado. Ah, não, mas eu sei reconhecer o talento dos meus amigos também. Você está bem, querido? Ótimo, muito obrigado. A gente selecionou, doutor, cinco fotos que não são clientes do doutor Odir, tá, gente? São fotos da internet que a gente pegou. E eu acredito que talvez você se identifique com alguma dessas fotos. Mas antes da gente mostrar, com que idade começa a cair a pálpebra? Lu, depende muito de cada pessoa, sabe? Tem, às vezes, tem pessoas que têm família, que têm uma tendência familiar a ter um pouquinho de pálpebra. Às vezes, lá para os 30 e poucos anos já começa a acontecer. E tem gente que lá para os 60 que começa realmente a sentir um excesso de pele na pálpebra. Então, depende muito. Cada pessoa, cada uma é uma história, sabe? Porque daí é horrível até para maquiar, né? Eu sinto que a minha é gordinha aqui. A minha pálpebra aqui, ela é gordinha. Então, às vezes, os meus cílios são grandes, então eu passo o rímel e fica batendo aqui em cima. Com que idade essa pálpebra minha, ela começa a encobrir os olhos? Hoje eu tenho 38. Então, é. Veja bem, Lu. Como eu te falei, tem gente, por exemplo, que menos de 30, já está começando a cobrir aqui. Às vezes, até o que acontece, o supercílio, a sobrancelha também, às vezes, começa a cair. E você, bem mais cedo, você precisa mexer. E tem gente que depois dos 50 só aqui, quer dizer, é muito relativo. Mas é aquilo que você falou, uma das queixas maiores das pacientes é exatamente essa. A maquiagem. Quando começa o excesso de pele a cobrir, e ela fala, ai, doutor, eu não consigo mais fazer maquiagem, começa a manchar. Então, acho que essa é a hora de realmente se estar incomodada. Quando incomoda muito, né? Exatamente. Então, vamos lá. Vamos mostrar a primeira foto. Vamos mostrar aqui. Vai que você se identifica com alguma dessas, né? Antes e depois. A gente pegou da internet. Olha o antes, doutor. É. Bem coberto, né? Exatamente. Você vê que essa já é uma paciente de mais idade. E ela também, sabe, Lu, ela, além de ter feito a pálpebra, ela fez uma cirurgia de face também, que você vê, houve toda uma melhora de pescoço, melhora aqui na lateral. Mas vamos imaginar assim, que se a gente fosse só olhar a parte dos olhos, o excesso de pele que foi tirado, você vê que até o supercílio dela era um pouquinho caído aqui, acabou sendo um pouquinho levantado. E o olho abriu, né? Porque realmente quando você tem esse excesso de pele, você começa, às vezes, começa até realmente a atrapalhar a tua visão, porque essa pele começa a cair na frente dos olhos e acaba te atrapalhando. Rejuvenesce, né? É, exatamente. Uma das coisas que acontecem com o envelhecimento, que a gente sabe que acontece, é que esse espaço, que é o espaço orbital, que é de onde fica a órbita, essa parte óssea começa a ser absorvida. Então, começa a aparecer um pouquinho mais essa área aqui também. Porque fica faltando gordurinha aqui. Exatamente. São duas coisas. A gordura é absorvida, sabe? A gordura, ela desce um pouquinho e o osso começa a ser absorvido também. Então, esse espaço que tem o olho, começa a ficar maior. Então, começa a ficar o olho mais fundo, assim. Às vezes aparece, você vê que ela não tem tanta, mas às vezes aparece umas bolsas, assim, que precisam ser tiradas, que são bolsas de gordura. Ah, eu acho que a próxima foto tem essas bolsas aí. Vamos colocar a produção. A próxima. Aqui, ó. É, então, você vê que essa, exatamente, ó, você vê que já aparece essa aqui um pouquinho mais, né? O excesso de pele nessa pálpebra também, né? Provavelmente ela deve ter feito também a face, porque ela tá com o pescoço melhor, tá? Não tem tantas guinzas que já fez a face. Sabe, Lu, isso é uma coisa que com alguma frequência acontece. Quando a pessoa já tem uma certa idade, já começa com uma certa flacidez no rosto, então, às vezes, a gente já aproveita, já que já vai mexendo os olhos... Já mexe tudo. Já faz uma cirurgia que a gente chama de mini-lift, né? É. Que tira o excesso de pele. Essa cirurgia parece que é até mentira, né, gente? Antes e depois, o que não parece? Parece que até que ela fechou o olho, mas depois abriu, assim, né? Mas é verdade isso. É, às vezes, ela tem junto aqui, às vezes, ela tem uma pitose pop-ebral. Que isso? Pitose é quando você tem um músculo que levanta a nossa pálpebra superior, que é o músculo levantador da pálpebra, esse é o nome dele, sabe? E, às vezes, ele pode estar... Ou porque não faz todo o processo de levantar tudo, às vezes, ele foi desinserido. Então, às vezes, você tem que mexer nesse músculo, reinserir, para você conseguir abrir bem os olhos. Então, esse caso aqui, provavelmente, é isso. Além de ela ter o excesso de pele, ela tinha uma pitose pop-ebral, que, realmente, o olho dela não conseguia abrir mais que isso, sabe? Então, tem que ser feito um reposicionamento desse músculo, para conseguir abrir e deixar esse olho abrindo novamente. Vamos lá. Às vezes, você percebe, sabe, Lu, tem pacientes que tem, por exemplo, ela tem um olho que ela fica um pouquinho mais fechada com o outro. Então, esse é um caso de pitose pop-ebral que, às vezes, esse músculo desse lado, por exemplo, não consegue levantar toda a pálpebra. Aí, tem que ser feita uma cirurgia para corrigir a pitose pop-ebral, que é isso aqui. Vamos para a próxima foto? Coloca aí, produção, vamos ver. A próxima... A próxima foto, Fefe, passa aí para nós. Isso, nossa, eu acho que tem muito caso, sim. É, exatamente. Você vê, como o excesso de pele dessa paciente, ó. Você vê que essa aqui, esse olho aqui, mais um pouquinho, já está começando a atrapalhar, já não consegue nem ver direito. Essa cirurgia dói, doutor Di? Não, a dor é muito pequena. Quantas horas de cirurgia? Provavelmente, é uma hora e meia, duas horas, mais ou menos, de cirurgia. E a recuperação? Então, Lu, veja bem. O olho é uma área muito sensível, ou seja, você vai mexer, que a possibilidade de ficar roxo é muito grande, sabe? A gente pede para fazer compressa de água fria, compressa de gelo, mas quase sempre acontece de ficar roxo. E esse roxo é mais ou menos em torno de 10 a 15 dias, mais ou menos. Então, pode esperar que você vai ficar aí uns 10 dias, mais ou menos, com roxo. E depois de 10 dias, fica assim? Mais ou menos isso, entende? É, é mais ou menos. Tem gente que, antes, mas normalmente é uns 10 dias para ficar assim. É óbvio que todo processo de cicatrização demora um tempo, porque a cicatrização não é assim, uma semana, 10 dias, está pronto, né? Mas, geralmente, você já tem, desse aspecto para esse, em 10, 15 dias, você já está mais ou menos assim mesmo. Vou dar foto aí, produção. Agora, eu vou te fazer uma pergunta com relação a essa foto. Essa aqui, provavelmente, ela tem uma pitose aqui, ó. Então, você vê aqui, realmente, esse olho dela é mais fechado que esse aqui. Então, ela tinha uma pitose, provavelmente, dos dois olhos, sabe? E essa aqui é um pouquinho maior. Então, você tem que levantar esse músculo, que é o músculo levantador da pálpebra, um pouco mais desse lado. Você vê que é uma pessoa jovem, né? Que é muito mais a pitose do que o excesso de pele. Doutor, mas um Botox aí não resolve? Colocar um Botox na tela já não levanta? É, então, veja bem. O que o Botox faz? Botox, a gente relaxa a musculatura, como você falou. Então, vamos imaginar que a gente faça uma... Que você consegue levantar o supercílio. Só que a pálpebra, você não vai conseguir levantar, porque o músculo já está no limite dele, já está levantando o máximo. Se eu fizer o Botox aqui, vai acontecer o inverso. Essa pálpebra vai cair, porque eu vou fazer com que esse músculo relaxe e ele não vai conseguir levantar essa pálpebra. Então, vai acabar piorando essa... Eu poderia, por exemplo, fazer um Botox aqui, se ela tivesse isso aqui, ela quisesse baixar isso aqui, aí eu conseguiria fazer um Botox aqui para essa pálpebra eu achar. Mas para levantar isso aqui, o Botox não vai funcionar. Próxima foto, produção. Vamos colocar, acho que é a última foto que a gente tem agora. Com relação a esse caso, olha... Olha, você vê que é a mesma coisa, você vê o excesso de pele que essa paciente já tem, sabe? Então, a gente tira esse excesso de pele. Aqui não tem muito... Sabe, Lu, tem, por exemplo, os pacientes jovens que, às vezes, não tem muita pele na pálpebra superior, mas tem uma que a gente chama de bolsas, essas bolsas inferiores. Embaixo, né? Embaixo. A olheira grandinha, gordinha. Exatamente, a olheira. Então, o que acontece? Às vezes, com alguma frequência, você pode só... Vamos supor, tem pouca pele para tirar em cima, tá? Você tem o que é mais bolsa. Então, às vezes, você pode fazer uma cirurgia, que é uma pálpebra também, só que a gente chama de pálpebra transconjuntival, que é através da conjuntiva, que é essa parte interna do olho, que a gente faz uma incisão por dentro, sabe? Por aqui, e tira essas bolsas daqui para diminuir essas bolsas, sabe? Entendi. Então, você consegue fazer essa cirurgia, paciente mais jovem, às vezes, tem uma pálpebra muito exagerada, tem aquelas bolsas, fica a corda muito inchado, assim. Então, você pode fazer isso, que seria uma cirurgia da pálpebra inferior, transconjuntival, sem você cortar a pele, só tirar o excesso de pele. Outra coisa que, com alguma frequência, acontece, às vezes, a pessoa fica com o olho fundo. Aquilo que eu comentei com você, quando começa uma certa idade, ele começa a diminuir um pouquinho dessa gordura, você pode isso, às vezes, preencher com ácido hialurônico, por exemplo, que é uma coisa que a gente pode usar, que é preencher um pouquinho isso aqui, que está um pouco fundo, você pode preencher. Bora lá, né, minha gente? Bora lá. O doutor dá uma diferença, hein? Você vê? É. Então, mas é... É impressionante. Então, você veja, a melhora que dá realmente é espetacular, né? Você tem uma melhora e tanto. É incrível. E essa é uma cirurgia unissex. Ah, com certeza. A partir de que idade? Ó, a gente fala o seguinte, a partir do momento que você estiver incomodado com a sua pálpebra, entende? Existe indicação de cirurgia, pode fazer aos 30, como pode fazer aos 80, por exemplo, entende? Entendi. Então, é toda essa faixa, você está sujeito a ser submetido a uma cirurgia dessas. Eu também vejo que, em alguns casos, é um charme, sabe? Tem caso, né? Tem homem que tem essa parte de cima, assim, tão gordinha. Eu acho tão... Gustavo Godoy. Cadê o Gustavo Godoy? Está lá fora? Ah, daqui a pouco eu mostro para vocês o Gustavo Godoy. Gustavo Godoy tem essa parte dele aqui, inchadinho. Eu acho tão bonito. É, não, mas é realmente. A gente hoje está percebendo que isso faz parte da beleza. Tem um cirurgião americano, ele até foi o primeiro sujeito que operou o Michael Jackson do nariz dele. Ele considerava que as pessoas tinham, ele tinha algumas coisas de beleza. E ele considerava que essa parte, uma coisa era, era isso aqui, isso aqui, sabe? Isso aqui era uma coisa que ele considerava importante para a beleza da mulher, que ele falava, mas, de modo geral, era ter esse ovo que ele chamava, na época, ele chamava de ovo. Vários ovos, assim, que a gente tem no nosso rosto. E era exatamente essa parte um pouquinho mais cheinha dos olhos. E para o doutor Udi, qual que é o padrão de beleza? Ah, Lula, eu acho que não tem padrão de beleza, né? Eu acho que o importante é a pessoa estar bem, se sentir bem. Acho que o muito mais importante que você ser bonita é você se sentir bonita. Eu acho que é o mais importante, né? Fala de paus para o doutor, é o que a gente fala sempre aqui. Lógico, né? Não está insatisfeita aí com alguma parte? Vai lá, muda, se você tiver condições. Com certeza. Não, mas primeiro de tudo, você tem que se amar, tem que se sentir gata, bonitona, tá? Com certeza. Obrigado, doutor. Eu te agradeço, muito obrigado por tudo. Obrigada, um ótimo final de semana, tá? Beijão, igualmente para você. Obrigada. Tchau, tchau.